A solidão bateu na sua porta, você nem percebeu Entrou, tomou de assalto, que era nós dois, fico eu Que era nós dois, fico eu E o que te importa? Um like é da hora, celular da moda Um jato quer de fora e você só me dando fora Já sei que eu não sou mais do seu Eu quero amor, você cuidaria Você virada todos esses dias E eu querendo dormir de continha Você querendo mais e eu querendo paz Eu quero amor, você cuidaria Você virada todos esses dias E eu querendo dormir de continha Você querendo mais e eu querendo paz A solidão bateu na sua porta Cê nem percebeu, entrou, tomou de assalto O que era nós dois vim coer O que era nós dois vim coer E o que te importa? É um like, é da hora O celular da moda Um jaco que é de fora e você só me dando fora Já sei que eu não sou mais dos seus Eu quero amor, você ficaria Você virada todos esses dias E eu querendo dormir de coxinha Você querendo mais e eu querendo paz Eu quero amor, você ficaria Você virada todos esses dias E eu querendo dormir de coxinha Você querendo mais e eu querendo paz Eu quero amor, você ficaria Você virada todos esses dias E eu querendo dormir de coxinha Você querendo mais e eu querendo paz